E a reforma trabalhista completou um ano. De maneira geral, a promessa do governo de ampliação de vagas não se confirmou. Muita gente ainda precisa entrar na justiça para ter os direitos atendidos. Murilo foi demitido da empresa que trabalhava e mesmo depois da reforma trabalhista não teve medo de entrar com um processo contra o antigo patrão, já que nem todos os direitos foram pagos. Eu peguei uma hernia inguinal e devido a esse caso aí eu não conseguia mais trabalhar. Ele me mandou eu embora, eu estava com o atestado e resolvi entrar com essa ação trabalhista contra ele para receber o que eu deveria receber. A reforma trabalhista completa um ano. A nova legislação trouxe pontos polêmicos e que ainda geram muita discussão, como as ações trabalhistas. Segundo este advogado, quem tentar processar a empresa e não conseguir provar, no lugar de receber, terá que pagar pelo processo. E no momento de a gente entrar com uma demanda, nós temos que fazer uma análise criteriosa do que é e o que não é direito. Sendo direito, é pertinente o pedido. Não sendo direito, não se arrisca mais fazer qualquer tipo de pedido. Ao todo, 100 itens foram alterados e segundo o governo, com o objetivo de combater o desemprego e a crise. A reforma, que foi sancionada pelo presidente Michel Temer, não agradou todo mundo, mas tem seus pontos positivos, como a possibilidade de diálogo em algumas questões entre funcionário e o patrão. Porque tinham direitos que o trabalhador tinha e o empregado não aplicava. Ao passo que acontecia o sentido contrário também. Agora não. Agora com essa flexibilização, o empregado e o empregador, eles têm uma maneira de conversar em que pode chegar a um acordo para que não haja a questão até do desemprego. Outra questão que chamou bastante a atenção nesse período de eleições foi sobre o 13º salário, que segundo o profissional, assim como outros direitos trabalhistas, não podem ser retirados. Os direitos básicos dos trabalhadores, eles são garantidos constitucionalmente e são cláusulas pétreas. Pétrea significa de pedra, de duro, rígido, que não vai ser alterado. Nem por emenda constitucional, nada pode fazer, a não ser uma nova constituinte. Agora vamos começarmos com uma boa estatuação para o gruxo, Obrigado.